Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha do Colégio Naval, uma questão bastante simples, uma questão muito simples, onde ele fala o seguinte, num triângulo equilátero, de altura H, seu perímetro é dado por... Ora, esse problema é bastante simples, o problema é bastante tranquilo, por quê? Porque a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero, tá gente? Em função do lado, ela é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Lembrando, né gente, essa fórmula só vale para a altura de um triângulo equilátero, aquele triângulo que tem os três ângulos e os três lados e mais. Então daqui você pode, tranquilamente, tirar o valor do lado, né? 2H, multiplicando, ó, 2H é L raiz de 3. E daí, eu posso dizer que o L é 2H sobre raiz de 3. Se você quiser ainda, pode racionalizar, ou seja, multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 3. Então você vai ter o L sendo o quê? 2H raiz de 3 e raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Então aí está o valor de quem? Do lado do triângulo equilátero, quando se conhece o quê? Quando se conhece a altura, o lado em função da altura. Como o perímetro é 3 vezes o valor do lado, bastaria você substituir, né? Perímetro, a gente representa pelo 2P, pela expressão 2P, 3 vezes o L. L é 2H raiz de 3 sobre 3. Simplifico, aí, ó, 2P igual a 2H raiz de 3. Tá? Então, a opção correta será a letra C. Legal, pessoal? Então, se você entendeu direitinho, ficou claro, deixa lá a sua curtida, tá? E continue dando aquela força pra gente. Um abraço, até a próxima. E aí Obrigado.